Olá, minha gente! Esse é o episódio especial com o Pedro Andrade, da App Justo. Papo muito legal. A App Justo está aí preocupada em melhorar a remuneração e a qualidade de trabalho dos nossos entregadores que nos salvaram na pandemia e também dos pequenos comércios que estão levando o seu almoço, o seu lanchinho, deixando você bem em casa. É um papo muito incrível e eu acho, Pedro, aquele CTO que todo empreendedor gostaria de ter. Ele é o mestre da programação e dos algoritmos. A gente entra um pouco em futurismo. É, então, o papo entra também numa parte bem legal que é trabalhismo, esse desafio de tentar encontrar as condições de trabalho mais legais nesse mundo da gig economy. Então, o Pedro fala bastante disso. Eles estão indo para cima de concorrer com o Rappi, a iFood, pô, uma briga super grande e estão indo com cara e coragem. O negócio está crescendo. O papo está muito especial. Vem com a gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e ele está aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules. Você sabe que no Hidra Podcast a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Pedro Andrade, do App Justo. Uhul! Bem-vindo, Pedro. Atendendo aos pedidos. Valeu, eu fico feliz. Não é o melhor guia de Nova York. Não é. Porém, é o melhor App Justo. O melhor App Justo. Pedro, a gente começa com a mesma conversa, a mesma pergunta e depois a gente vai para os detalhes. Aqui, você mexe com o quê, cara? Cara, eu sou desenvolvedor de software há muito tempo. Comecei a programar com 16 anos. Vai fazer 25 já. E formei ciência da computação em 2008. Começou na tela preta mesmo. É, é. Não, no DOS. É, então, no DOS, telas pretas. Sim, tinha as telas pretas, azuis, era bonitinho. É, telas azul é pior. Eu não sei se vocês lembram do Mirk ali. Sim! Então, eu comecei a programar por causa daquilo. Pedro Sof, me tinha. O 1995 foi a minha primeira experiência. Porque ele tinha, naquele programa de bate-papo, tinha um ambiente de programação também. E aí, o programador é meio preguiçoso, né? Ele tem tarefa para fazer, se automatiza. E aí, eu comecei a programar por causa disso. Aí, me formei em ciência da computação. Desde 2008, eu vim, tipo, abrindo negócios. E agora, eu tô com o App Justo. E abrindo negócio, porque todo mundo quer um programador no time, entendeu? Ninguém, todo mundo quer um co-founder que venha desse mundo. Tem. E eu já participei de alguns empreendimentos por causa disso, né? Tipo, as pessoas têm ideia, mas não sabem como pôr no ar. E é o que eu faço melhor, assim. Pegar uma ideia e fazer ela existir. E no caso do App Justo, a ideia também é minha, assim. E de onde que é o Sotag? Sabe o que é o que é? É verdade, o Fortaleza. Ah, de Fortaleza. Ah, que delícia. Mas ele é misturado, ele perdeu um pouco. É, porque tem um chiado de Fortaleza, mas tem um X diferente. É, porque eu tô aqui desde 2007, já em São Paulo. Então, ele meio que tá... Foi perdendo. Você fala mil já? Você já tá nessa frase? Não. Às vezes. Muito raramente. Às vezes tem um mil? Não, porque a gente tem metas aqui, entendeu? A gente precisa cumprir metas territoriais. Eu já vi que tem muito mineiro, eu já soube. Pela amostra do Iro, só tem negócio em Minas Gerais. Mas quero dizer que tem uns pessoal de Fortaleza que enrola pra vir, que já convidei, mas é porque é longe, mas traremos. Cara, mas fala aí, que ideia foi essa que você foi ajudar a executar no IP Justo? Então, cara, tipo, é muito louco, né? A gig economy, teoricamente, era uma coisa... A gente encara que tem duas gig economics, uma que funciona e uma que não funciona tão bem. E, na verdade, a gente já vive com gig economy antes mesmo de ter tecnologia, né? A gente tá acostumado a contratar uma diarista pra limpar a casa. É, explica aí, gig economy, pra turma que não conhece o termo, vai. É, vem de bico, né? Economia de bico. Aqui no Brasil se chama muito de uberização também. Ficou muito famoso por causa do Uber e das novas tecnologias, mas, de novo, a gente tá acostumado a contratar um pedreiro pra fazer um job, é uma coisa específica, né? É. Então, tem... Isso é uma coisa antiga. Marios de aluguel, até. Exato. E aí, tem sites, assim, por exemplo, o Get Ninjas, por exemplo, né? Um site que você procura pessoas pra fazer bicos em situações. E esse tipo de gig economy, ele não incomoda, no geral. Você não acha que você tá explorando a pessoa? Por que que a do Uber, por que que a do iFood a gente sente isso, né? Então, basicamente é, porque essas outras pessoas do primeiro modelo, elas escolhem as condições de trabalho. Tipo, ela diz quanto que é o valor do trabalho dela e ela diz se ela pode ir ou não ir e se ela não puder e ela não é punida. E quando você tá, por exemplo, no Uber, quem diz quanto que ele vai receber é a própria plataforma, através de algoritmos que consideram dia da semana, quantidade de gente que tá pedindo um carro, se tá chovendo, um monte de coisa, nem, não é tão simples chegar nesse valor. E, é... O preço da gasolina, né? É. Deveria, né? Deveria também. É... Que é um grande problema, né? Porque vai subindo e a plataforma, de certa forma, ela tem que ficar olhando, pô, a gasolina não tá mais cara em Fortaleza do que em São Paulo, então vou mudar o preço aqui. É uma coisa extremamente complexa. E, ao mesmo tempo, assim, você tem outras questões que vão cerceando a liberdade. Se o cara, por exemplo, ele deixa de aceitar a corrida, ele leva gancho. Dizem que esses algoritmos, como eles são todos código fechado, você não sabe direito o que que tá acontecendo lá, mas dizem, por exemplo, que nessas plataformas, pra você começar a receber muita corrida, você tem que cumprir um certo nível também. Então, se você considera tudo isso, como é que você vai falar que esse cara é realmente um autônomo, né? Ele talvez tenha que ser considerado um funcionário mesmo dessas empresas. E a gente vê algumas leis mudando na Inglaterra, na Califórnia, que tem esse tipo de visão. Ou coisas igual a Trampey, que a gente entrevistou aqui, do Jorge, também, que faz essa intermediação de poder regularizar os direitos trabalhistas ali, do motoboy, por exemplo. Então, quando a gente desenhou o Epjust, a gente pensou assim, bom, primeira coisa, os caras estão ganhando muito pouco. Tipo, ainda mais na pandemia, o cara já tem um risco da profissão, que é complicado, porque é trânsito e tal. E agora o cara também virou um trabalhador essencial, né? No caso, o motoboy, o entregador, não é isso? É, o entregador, exatamente. E aí, agora o cara, tipo, ele também tá se arriscando por causa da pandemia. Tipo, esse cara que era essencial, que era pra ser supervalorizado, ele começou a ganhar menos, porque muita gente ficou desempregada, começou a fazer esse trampo também e eles começaram a diminuir o tanto que os caras recebiam, né? Então, eu comecei a ver protestos, tipo, os caras fazendo paralisação, reclamando desses pontos. Eu falei, pô, como é que tem um mercado que tem? Tá todo mundo dependendo disso agora, porque os restaurantes estão fechados. É, super importante e, tipo, os caras estão putos, assim, né? Tipo, que colocou cura. Aí eu, pô, tem alternativa aí de fazer uma coisa mais justa, né? Aí, conversei com o Rogério, que é meu sócio, a gente já teve alguns negócios juntos. E foi bem numa época que ele tava saindo de um negócio que ele tinha. Depois quero saber quais foram. Vou falar. E daí, eu chamei ele pra gente fazer. Aí, a gente começou a fazer pesquisa e conversar com o restaurante. A gente viu que os restaurantes estavam, às vezes, mais putos que os entregadores. Porque taxas absurdas, assim, que chegam, base ali, 26, 27%. Mas, às vezes, tem que pagar por cupom, tem que pagar por entrega, tem que pagar pra estar ranqueado. Às vezes, tem restaurante que deixa 40% do que você paga lá nas plataformas, assim. Que é uma coisa bem louca, né? 40%? Chega isso. É o que a gente escuta, assim, né? Ai, não sabia que os restaurantes também sofriam. Então, a gente foi descobrir… Eu fui descobrir também quando fui conversar com eles, assim. Porque, inicialmente, era pra responder a dor do entregador. E aí, logo, logo, a gente viu que o restaurante também tem uma situação bem difícil, né? Então, basicamente, é isso. Cara, tem um mercado enorme. Todo mundo que tá envolvido, ele tá meio insatisfeito. Talvez o consumidor, afinal, nem tanto. Mas também não tem noção. Alguns, né? A gente conhece. Muita gente que não pede nas plataformas tradicionais. Porque sente que se sente explorando. A gente conhece gente que pede, mas dá uma puta de uma gorjeta. Então, esse é o consumidor que a gente fala de consumidor consciente, né? Então, tem essa galera. Mas tem uma galera que não sabe que o restaurante paga um absurdo de taxa. Enfim, todas essas questões. Então, é isso que a gente falou. Pô, dá pra gente fazer uma coisa diferente, né? Então, foi... O problema é esse. A dor é essa. Perfeito. E aí, vocês começaram... Assim, porque... Bom, a lógica desse negócio, se eu entendo bem, é o seguinte. Rappi, iFood, citar os maiores que me vem a cabeça. E o Uber Eats tá saindo. Saiu. Saiu do Brasil. Beleza. Tem aplicativo, tem que ligar. Enfim, o Rappi e o iFood, basicamente, a lógica pros caras é... Vamos concentrar aqui esse mercado, né? Eu falo de marketplace. Todo mundo vai comprar e vender refeições à distância aqui. Depois de refeições, eu vou comprar também e vender comida de cachorro e... E, sei lá, roupa e compra de mercado. Põe um monte de coisa pra dentro. O Rappi, sobretudo, fez isso de uma forma mais clara. Põe todo mundo pra dentro e depois começa a morder a margem dos vendedores de serviço pra ganhar mais grana. Os vendedores de serviço, no caso, são entregadores e estabelecimentos. Então, a lógica é bastante... Uma vez que eu concentrei todo mundo dentro, vou começar a ir pra cima. Vou começar a ganhar mais dinheiro por ter mais... Pegar um pedaço maior do bolo de todo mundo pra mim, certo? Mas, mais ou menos, é essa a lógica que os caras seguiram. É, o... Tem uma teoria de startup, no geral, que... Um método, né? Que ele chama Winner Takes All, né? Que é a busca do monopólio. E o Peter Thiel, por exemplo, fala que pra ele, startup tem que ser monopólio. Tá na lista, zero to one, na lista de leituras do Ida. Exatamente. Ele fala que, na verdade, o monopólio é o final, o objetivo final de qualquer empresa. Perfeito. De tech, né? De algoritmo. É. E é uma visão que faz o quê? Que eles tenham essa ideia de crescimento, que é, cara, eu vou começar de qualquer jeito. Vou tentar dar produto da forma mais fácil possível. Dominar o mercado. E depois que eu dominar o mercado, eu tento me aproveitar do monopólio. Por isso que eles queimam muito caixa, né? Às vezes, as pessoas perguntam, nossa, mas como é que tal empresa não fatura o Uber? Ah, como é que não deu break-even? Não vai dar tão cedo enquanto não for o monopólio. O Uber não teve nem um ano de lucro desde a fundação. Que é uma coisa louca de você pensar, né? É uma empresa que criou o mercado, top of mind total, e não dá lucro, assim. É muito interessante como isso acontece. Mas tem vários fintechs também, os bancos e tal. É uma loucura. É uma loucura. Então, a gente… A ideia nossa é, tipo assim, cara, e se a gente não buscar o monopólio? E se a gente tentar ter uma empresa que é uma alternativa que, como qualquer negócio tradicional, quer crescer muito, claro, mas crescer de uma forma que seja sustentável, que não seja a qualquer custo. E talvez ter um break-even em dois, três anos, por exemplo, que é o nosso objetivo. Então, precisa investir, o investimento é alto pra conseguir rodar e ser lucrativo. Mas a gente espera que a gente não precise levar dez anos como os caras estão tentando mudar. Perfeito. É lógico que isso é um pouco como se fosse aqueles caras… Eu lembro que o Starbucks tinha o Free Trade. Tinha alguns selos no Starbucks de cafés com mão de obra adequada. É mais ou menos essa lógica de vocês. Você pode falar, cara, isso aqui vai ser um app de entregas com mão de obra legal. O cara que tá entregando é bem pago, o restaurante tá sendo bem pago. Você não tá explorando ninguém a comprar aqui. É um Fair Trade mesmo. É um Fair Trade, isso. É, por isso que a gente chama app justa, assim. E pra gente, a lógica é mais ou menos assim. Se eu consigo ter uma empresa enxuta, ou seja, se eu não tô em busca do monopólio, enfim. Se eu consigo ter uma empresa enxuta, eu consigo cobrar uma comissão muito menor. Se eu consigo cobrar uma comissão muito menor, o restaurante, ele tanto vai ser mais lucrativo, quanto ele consegue diminuir o preço dele na nossa plataforma. Então, tem restaurante que cobra 30% mais barato no app justa do que nas outras plataformas. Então, ou seja… E tem restaurante que nunca topou entrar nessas plataformas. É muito comum, né? Tem alguns que eu adoro que é esse. O Barbalcão. O Barbalcão não fazia delivery. O único delivery que o Barbalcão faz é do app justa. Então, aí, tem todos isso. Pelo que a gente soube de número, tem 800 mil restaurantes que nunca entraram nessas plataformas. Então, tem um mercado gigantesco. Bom, aí, o cara cobra mais barato do cliente. Então, o cliente, ele, com qualquer pedido, assim, ele vai pagar, mesmo valorizando o entregador, pagando mais pra ele, ele vai pagar ainda menos do que em outras plataformas. Então, a nossa lógica é que fica bom pra todo mundo de verdade. Tipo, teoricamente, o cliente teria menos interesse de participar, porque as maiores dores são do entregador e do restaurante. Mas, por causa disso, porque esse desconto, ele muitas vezes é repassado pro cliente e pra ele faz sentido também. Mas, calma, vamos fazer essa jornada, assim, até pensar nessa história também de gente que também não sabe esse processo do restaurante, por exemplo, que a gente comentou. Então, hoje, assim, numa plataforma de vocês, numa plataforma de qualquer delivery, o que seja, você tem alguns players, né? Você tem vocês, que precisam pagar a conta, que é esse intermediário. Aí, você tem um restaurante que define pra você o cardápio e o quanto ele quer cobrar daquele cardápio. E tem a pessoa que vai entregar de bicicleta, enfim, ou de carro, ou sei lá, como é que vai funcionar. Como é que isso se dá, assim, normalmente? Então, essa quebra de valores ou como é que isso vai chegando normalmente? O que vocês fazem diferente? Bom, a nossa inovação, ela tá muito mais na parte do negócio, essa concepção, do que na parte de tecnologia, assim, a frente, né? A interface do usuário, ela é muito parecida e a gente quis fazer isso de propósito. A gente não queria que tivesse uma fricção ali pras pessoas entenderem como que a coisa funciona. Então, pro restaurante é muito parecido com o que ele vê nas outras plataformas. Ele tem um gestor de cardápio dele, que ele coloca todos os produtos, coloca todos os preços. E a gente sempre incentiva que ele coloque um preço menor pra isso ser repassado. Tá. E aí, tem essa dinâmica. Geralmente, qual a porcentagem que é paga pra um restaurante, do valor? Então, como que funciona pra gente, né? Tipo, na hora que a gente tem uma coisa que é interessante no UpJus, também, quando você vai fazer um pedido lá, você vai ver que vai ser duas faturas no teu cartão de crédito. Uma vai pro restaurante. E aí, nessa do restaurante, a gente cobra 5% de comissão. O restaurante, ele paga ao todo 7,21% porque é operadora do cartão de crédito, gator de pagamento, enfim, eles ficam com a taxa, né? Mas a nossa comissão é de 5%. Então, 5% do valor que o cliente tá pagando pelo produto vem pra gente. E o restaurante faz a conta ali de 7,5%. Exatamente. Sem outras pegadinhas. Igual essa coisa de ter que pagar pra aparecer, pagar pra ranquear, nada disso. O nosso ranqueamento sempre é por distância, por exemplo. É o padrão, até porque a gente tem interesses de impacto nosso, por exemplo, de incentivar consumo local. Então, o entrega curta é a melhor entrega que tem, porque a comida vai chegar melhor, ela chega rápido. O entregador, ele vai ter que se deslocar menos, corre menos risco no trânsito, menos emissão de carbono, enfim, tudo. Então, a gente tenta incentivar o consumo mais próximo possível. Então, não tem pegadinha, inclusive, a gente não tem nem mensalidade no Upjust. Então, não tem motivo nenhum pra você não estar no Upjust. Se você tem um restaurante e você tá fazendo delivery em outra plataforma, não tem porque você não vir, você não vai pagar nada, menos que você venda. Então, o custo de troca, ele não existe, assim. Então, isso pra gente é interessante. O cara não precisa sair das outras, ele mantém lá. E ele fica tentando trazer o cliente dele pra nossa. E é uma estratégia nossa muito importante de crescimento. É que agora, enquanto a gente é pequeno como plataforma, o maior valor do cliente, por exemplo, ele vem muito por causa do restaurante. Com o tempo, aí vai vir o caminho contrário, vai ser mais comum. Quando a plataforma estiver muito grande, o restaurante vai receber cliente nosso, né? Por isso que é uma bela estratégia de vocês buscarem quem nunca quis entrar, né? Sim, exatamente. A parte boa de quem já tá, é porque o cara já soube operar também. E como a gente não tem estrutura grande, a gente é uma empresa muito enxuta, é bom também que o restaurante já tenha conhecimento de delivery. Então tem… Tomar o pedido, empacotar, embalar bacana, entregar naquele tempo. Exato. Essa lógica não é tão lógica. Porque tem… É, porque isso que eu ia te falar. Bom, a gente entra nessa parte de problemas. Mas só pra fechar. Aí, no caso do… Quem entrega? Como é que se dá essa relação? Então, aí do que entrega… Aí, pro cliente final, por exemplo… Aí, vamos lá. O cara se cadastrou, ele tem que ser MEI, tá? É uma exigência, tem que ter CNPJ, enfim. Ele não pode ser criança, como a gente vê às vezes dirigindo bicicleta. Ah, porque com as outras plataformas não é qualquer pessoa. Eu não posso falar exatamente como é, assim, até… Não, eu tô pensando, é claro, você é ruim, mas eu posso. Mas… Que loucura, mas você pode cadastrar sem… Até onde eu sei… Se não você tem um cadastro CNPJ. Até onde eu sei, não. O cara hoje é um amigo também, tem essas coisas. É, não, sempre… Aí, Brasil dá assim um jeito. Isso, no caso, a gente teria também… A gente não tá imune, né? A gente faz verificação de documento, mas se o cara pegou o documento de outra pessoa, aí não tem como realmente a gente saber, né? É, não, porque no caso de Uber, por exemplo, tem um processo de seleção chatinho e tal. Tem algumas coisas, né? Eu levo a própria Singul também, tem um processo pesado de seleção de manicure e tal. A gente faz um cadastro, a gente valida… Mas nesse caso é mais tranquilo, não é uma coisa que você precise… É, com certeza. É mais simples. E aí, enfim, a gente valida os documentos e tudo mais, esse cara fica… Aí, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem 11 mil entregadores cadastrados. Só que a gente não liberou todo mundo, a gente só liberou 2 mil. Por quê? Porque tem muito pouco pedido ainda. Então, não adianta também a gente liberar, porque eles se frustram. Claro. Porque não tá gerando renda, eles vão parar de olhar. Exato. Então, a gente vai segurando um pouco. Essa é a teoria do Peter Dio. O desafiador. É, o desafiador do Marketplace, ainda mais de três pontas, né? Porque a gente tem consumidor, entregador e restaurante. É equilibrar isso. Então, realmente é um pouco difícil. Mas aí, o valor que ele recebe, qual é a diferença? Então, aí o que acontece? No caso do entregador, qual é a nossa inovação que a gente acha? Eu falei do problema da Geek Economy, mas eu não falei qual é a nossa solução. Então, a nossa solução é o seguinte. O princípio é que ele tem que ter autonomia. Como que a gente resolveu essa autonomia no App Justo? É um conceito que a gente chama de frotas. Então, frotas são condições de trabalho. Então, quando você entra no App Justo, você vai, como entregador, você vai cair numa frota, que é a frota que a gente definiu. Que é uma frota que você ganha pelo menos 10 reais por corrida. E isso é pra corrida até 5 quilômetros. A partir de 5 quilômetros, você ganha mais 2 reais por quilômetro. Esse valor é exatamente o valor que eles pedem em manifestação. Então, a gente pegou o que eles pedem em manifestação. E esse é o padrão. Só que é o padrão. A qualquer momento, o entregador, ele pode falar, cara, sei lá, começou a chover, eu agora só faço entrega se for pelo menos 15 reais. Ou então, o contrário. O cara tá, tipo, no bairro, em vez de ele sair, tipo, andar 40 minutos de moto do bairro de onde ele mora, pra vir até o centro de São Paulo, fazer entrega aqui, ele pode ficar lá e falar, pô, vou ficar aqui no meu bairro, mas vou cobrar um pouquinho mais barato, porque o restaurante daqui também é um restaurante um pouco mais simples. E eu vou fazer entrega mais barato aqui no meu bairro. Então, tem as possibilidades. O ponto é que a gente dá autonomia total pro entregador, porque ele é autônomo, pra ele definir qual é o valor do trabalho dele. Então, ele cria uma frota na hora que ele quiser, ele entra na frota que já existe na hora que ele quiser, e na hora que ele faz isso, ele já tá disponível no novo esquema de preço. E aí, como que for? Ele bida o preço dele. Como é que você faz isso algoriticamente? Então, é simples, na verdade. O que acontece é assim. Todo entregador tem essa possibilidade de definir o seu valor do trabalho e outras condições. Tipo, qual a distância máxima que ele vai até o ponto de coleta, qual a distância máxima do ponto de coleta ao ponto de entrega. É um form que ele define. Exato. Aí, bom, ele definiu, entrou na frota e tá disponível pra corrida. Aí, vamos supor, alguma pessoa vai fazer um pedido aqui do lado. O que o algoritmo faz? É super simples. Ele procura todo mundo, todos os entregadores que estão disponíveis aqui, ele vê quais são as frotas dessas pessoas e apresenta pro cliente. Então, o cliente, pra ele, ali, a única diferença do app justo, nesse sentido do checkout. Pras outras plataformas, é que além de ele ver os itens, o valor, ele vai ver como se fossem formas de entrega. Como se fosse, sabe, SEDEX, PAC, não sei o quê. Ah, entendi. Vocês resolvem como opções de entrega. Aí, aparece lá, frota app justo, que sempre aparece, até porque pra ter um balizador de preço, a gente tinha medo de duas coisas. Eu não prestei atenção nisso. Eu brinquei, mas eu não prestei atenção. Às vezes, talvez, se tivesse só a frota app justo, na hora que você pediu, porque a gente incentiva eles a criarem frota só quando fizer sentido. Às vezes, a gente já viu o entregador falando, põe, tipo, 20 centavos a mais de diferença. Então, vou só voltar um pouquinho, que eu já vou falar disso. Então, na hora que chega ali no checkout, ele vai ver as opções. Sempre aparece o app justo, porque a gente queria ter um balizador. Nem pra ter… Eles tinham muito medo daquele race to the bottom, né? Tipo, os caras começarem o preço muito baixo. É. E o cliente pra isso, pro mais barato. A gente sempre falava, ó, não é nosso intuito. A gente tá fazendo a plataforma para aumentar a renda dos entregadores. Então, a gente vai lutar contra isso. E a nossa forma de lutar foi colocar o app justo como balizador sempre pra evitar que desincentivar isso. E a mesma coisa do contrário. Tipo, aí não apareceu só ter opções de 20 reais, 30 reais de entrega. É, e que na real, se vocês usam qualquer outro aplicativo, começa aquela que você compra e depois vem. Você não quer dar 5 reais, 10 reais, 15 reais. Você coloca isso antes. É antes, definido. Você vai dar um valor mais justo aqui. Bom, aí o que acontece? É, se ali nessas opções que você escolhe, ela sempre tá ordenada pela frota que tem mais entregador. Então, é por isso que a gente incentiva eles se coordenarem e eles se juntarem numa frota que faça sentido como um coletivo. Então, quando o cara cria uma frota só dele, às vezes agora, como tem muito pouco... Ah, quando você fala criar uma frota, ele cria um template de preço e valor, de formato, é isso de entrega? Tem esses parâmetros, ele define todos os parâmetros do jeito que ele quer. E aí você pode trazer parceiros, pessoas que trabalham com a mesma lógica, é isso? Aí ele, enfim, envia, entra nessa frota também. Então, eles se coordenam e eles ficam todos na mesma frota. E o mais barato vai ser sempre a frota é prejusto? Como é que funciona? Não, a gente não tem mínimo e máximo. Pode ser qualquer coisa. Por enquanto é assim. Então, a gente vai ficar atento. Se a gente perceber que estão baixando muito ou subindo muito, a gente vai tentar equilibrar com a nossa frota. Então, ele já sai sabendo o preço que ele vai ganhar e a comissão, vocês não tiram comissão? Então, não tem comissão nenhuma. Como é que funciona? O entregador, na hora que você vai pagar, o cliente, enfim, aí você escolheu a frota e ele vai lá confirmar. Aí a primeira cobrança que vai vir vai ser a cobrança do restaurante. Aí o restaurante vai começar a fazer o pedido, a gente chama o entregador 15 minutos antes de o pedido estar pronto. Então, todo restaurante tem um tempo médio de preparo, uma meia hora. Então, passado 15 minutos, a gente vai começar a procurar o entregador. E a gente sempre procura o que está mais próximo daquela frota que foi escolhida. Aí o cara recebe, ele vê lá exatamente o preço que o cliente vai pagar, ele sabe quantos quilômetros ele está indo de onde ele está até o ponto de coleta, sabe quanto que ele vai andar como um todo. Já aparece o valor que ele ganha por quilômetro lá e ele fala, beleza, vou aceitar essa corrida. Ele aceita. Na hora que ele aceita, a gente faz a outra cobrança. Porque eu não intermedio o valor. Eu faço na subconta dele. Como ele tem um cadastro no gator de pagamento, vai direto para a conta dele. Que é a lógica de um monte de fintech que a gente viu aqui. É verdade. Que até para a prestação de contas é super interessante. É, e de certa forma, esses caras, alguns plataformas brincam com esse dinheiro do cara, entendeu? Eles ficam com ele e aí, às vezes, não pagam na hora certa, criam as restrições. Então, o dinheiro está na conta dele, aí ele tem esse relacionamento com o gator de pagamento. Ou seja, ele pode antecipar na hora que ele quer, se ele precisar, o gator cobra esse serviço. Ele saca na hora que ele quiser. Então, a gente fica bem separado disso. E aí, não tem take rates. Não tem take rates. É zero. É 5% do restaurante e é isso que é justo. Exatamente. Aí, no entregador, no caso, ele vai continuar pagando a taxa do gator. Então, por exemplo, a cada 10 reais, ele tipo, 22 centavos ficam com o gator. E aí, ele fica com 9,78. E como é que funciona, por exemplo, esses aplicativos, tem muita coisa tipo a promoção ou taxa de entrega gratuita. Exatamente. A assinatura, né? Agora, você está muito agressivo com isso, né? O iFood começa agora a vender pacotes de cupons. Você compra 10, 20 cupons de uma vez só e desconto, que na prática é uma assinatura. E a Rappi vende duas assinaturas. Você pode pagar. Não, aqui. Eu já vou pra Amazon Prime da vida também, que é uma loucura como que isso se dá, porque como é que você financia esse tipo de coisa. Mas eles fidelizam na prática, né? Uma forma de te obrigar a usar o iFood todo dia ou usar o Rappi todo dia, enfim. E é bem mais perverso que isso. Na verdade, a Amazon, por exemplo, eu vi um cara escrevendo uma vez. Tipo assim, pra você poder vender... Isso, assim, tipo que eu li, tá? Claro, claro. Tenho certeza absoluta sobre essas coisas. A gente não recebe todo de quase nada. Que não cresça a incerteza. A vida pode crescer. Mas vale a pena dar uma pesquisada. Que é o seguinte, o que a Amazon faz? Pra você vender seus produtos pela Prime, você tem que cumprir tipo uns requisitos. Tá. E se você... Um dos requisitos, pelo que eu li, é que você não pode vender mais barato em outros cantos do que você vende na Amazon. Então se você vende, por exemplo, na Walmart, por exemplo, você não pode vender seu produto mais barato lá. Então, de certa forma, eles criam restrições artificiais. Por quê? Porque quem vende sabe que é muito importante ter o produto elegível pelo Prime. E daí, eles meio que de uma certa forma artificializam essa sua entrada. Então fica tipo uma coisa assim, é como se fosse uma correção de uma certa forma. Ou seja, o que é que eles querem? Eles querem que os consumidores se acostumem a não pagar por entrega. Esse custo deixa de existir. Ou seja, eles vão pedir só em produtos que estão no Prime. Pediram só nos produtos que estão no Prime. Eles forçam as pessoas a aumentarem os preços dos produtos dentro da plataforma. E aí, eles ganham valor nesse esquema. É, mas tem uma coisa que é tão difícil. Que é a logística, né? A história do Prime é a entrega rápida. E aí, eles têm o outro lado que é você... Ai, a gente vai entrar em tecnologia, mas eu adoro. Que é você fazer os dropships, as coisas que você tem. Você vira um... Primeiro, você compra o produto de estoque, o produto pra Amazon, e depois você faz o empacotamento e entrega uma pessoa... Você cria um gig economy pra uma pessoa qualquer que vai virar um storage, né? Um armazém logístico. É, um armazém logístico. Um house logística de... Tô querendo falar... Nossa, troquei o inglês pelo outro. Mas a gente chama pra armazenar produto e tal. E aí, fica perto. E aí, teoricamente, faz sentido. Mas não é a realidade, né? Assim, que a maioria dos delíveres vem de grandes marcas, né? Que a pessoa... Enfim, na teoria, tem um monte de coisa incrível. Mas na prática, é super complexo. Tem um... Você falou de velocidade. É uma coisa que é interessante também. A gente tá vendo muito o mercado... A inovação do delivery hoje em dia parece ser só velocidade, assim. Parece que... Parece que os consumidores estão falando não, meia hora é demais. Eu quero 15 minutos. Não, pra ser uma coisa. 15 minutos é demais. Eu quero 3 minutos. Eu não... Pra mim, a externalidade disso, do é o que a gente exigiu em entrega extremamente rápida, causa. Será que ele causa mais acidente de trânsito, por exemplo? É, não faz sentido. 15 para 30 minutos é uma vergonha. Então, a gente tem muita preocupação com isso. Então, a parte de velocidade de entrega pra gente foi assim, cara. A gente sempre quer manter o padrão que tem hoje. Nossa meta é 40 minutos a entrega. Mas nunca ir pra uma coisa de esquecer que tem uma pessoa ali que tá no trânsito muitas vezes furando o sinal pra fazer uma entrega rápida, né? Então, a gente não quer isso. É, não. No caso, é pedido internacional ou pedido interstadial e tal. Você tem alguém que tem o produto em casa. E aí, no extremo, você pode comprar o pão de queijo a sua vizinha e alguém entregar que seria incrível também. Mas o Prime tem uma coisa assim. A lógica do Prime quando o Bezos faz lá atrás e tal é que a ideia é criar uma oferta tão irrecusável, uma oferta tão boa que qualquer pessoa pensa 10 segundos e compraria, né? Essa é a lógica. Sim, sim, sim. Você paga o Prime, tem lá o vídeo, aí tem o same day delivery, aí tem entrega mais rápida de outras coisas, enfim, sei lá, tem acesso a storage de dados também agora. É, aí as coisas digitais, os produtos digitais. O cara, você põe tanta coisa junto que deveria, porque na prática a Amazon, aí com clareza mesmo, ela busca esse monopone em todo sentido, né? É. Agora, vem a pandemia, um monte de lojinha fechou nos Estados Unidos, no mundo inteiro, por conta de, enfim, distanciamento social. A Amazon cresceu pra caramba, aí passou outra turma. Não, mas aí o outro lado que ele criou, que é outro player, aí desculpa, a gente faz uns devaneios aqui porque a gente gosta. Ah, mas é bom isso aí. É umas digressões. Não, é que a loucura que tá, ah, é que eu ainda quero estudar isso pra entender como tá, que é esse novo player que a Amazon criou, que é esse Stories, essa pessoa física que vira um Stories. Então você tem o cara que entrega, né? A pessoa que entrega, você tem o cara que produz. No caso dele, não vai ter o Stories, pode ter, sei lá, no futuro. Mas que é o seguinte, o que tá acontecendo que é muito engraçado, e tem vídeo no YouTube das pessoas assinando a fazer isso, a gente ganha dinheiro com isso. Eu encomendo no AliExpress, na China, que também é outra loucura, mas enfim. Você encomenda cem capinhas, sei lá, ou mil adaptantes, coisas que são vendáveis, eles têm um ranking, né, do que é fácil de vender. Tá. Você encomenda, deixa na sua casa, e aí você entra como um vendedor na Amazon. E aí você, todo mundo da sua região que comprar, você divide com a Amazon o preço. E eles vão na sua casa, empacotam e entregam. Você tem a etapa do empacotar, né? Ou você vai e põe no correio. E aí, você vira um revendedor de capinhas de celular. Ah, entendeu? Entendi, entendi. Só que a diferença é que a Amazon tira dela o custo de estoque. Entendeu? Porque o Prime tem esse problema. Só entra pro Prime que tem estoque local. Entendi. Então a Amazon fala, você vai apostar comigo em produtos que vendem mais. Se não vender, você perdeu esse dinheiro. Se vender, eu vou ir buscar e entrego pra você. Perigoso. Na prática, é fazer igual... Então o que é barato faz sentido, entendeu? E é perigoso. Igual o Airbnb fez com um quarto na sua casa que você pode alugar pra alguém. A Amazon faz isso, então você pode pegar um quarto e botar coisas lá. Que é basicamente logística, quer dizer, espaço físico, você vai botar pessoas ou coisas, né? Então ela cria esse segundo braço de coisas. Não, e tem toda uma plataforma. Gosto que você tem de SEO que você busca ali o que que tá mais procurado, você tem o que é mais custo-benefício, porque ele é muito barato pra comprar, pra investir e fácil de armazenar e sai muito. Então tem todo um algoritmo. Só que eu acho uma loucura, mas assim, sem falar a parte de imposto e tal, que é uma loucura. Se você botar assim, tô recebendo em Bitcoin, então a vida fica uma maravilha. Mas assim, existe teoricamente mais opções de gig economy nessa loucura. Mas que se fosse justa seria muito mais interessante. Então eu queria falar disso. Você usou um termo super importante pra quem expõe, pra economia, né? Externalidade. Externalidade são custos que acontecem em uma transação, mas que ninguém que faz parte daquela transação paga por esses custos. Quer dizer, a sociedade paga, né? Basicamente um exemplo clássico é poluição, né? Fico meu carro lá, a diesel, dou um rolê, me divirto, solto fumaça no ar, o mundo esquenta, faz mal pra todo mundo. Pede uma entrega do Aliexpress que vem da China pro Real. Exatamente. Quem foi que fez isso aí? A mão de obra do cara que fez, como é que chegou, a matriz energética da entrega, enfim, e a lógica toda. E você faz uma coisa que é... Tem vários lugares aí pra você tratar de impacto, mas é um desafio. Você começa pelo desafio de sensibilizar as pessoas num processo que me parece quase que naturalmente muito insensível, né? Essa coisa da compra pelo aplicativo, cara, você não vê a externalidade com tanta clareza. Acho que é justo dizer isso, assim. O cara, né, você fala assim, pô, o entregador tem condições precárias de trabalho e tal e tal. Ou a parte das pessoas talvez, sendo assim, muito franco, talvez não perceba essa coisa toda de cara, porque pede pro aplicativo, legal, bonitinho, chega lá o sanduíche, essa... a sensibilização, cara, tem um problema que é desafiador. Como que é que vocês fazem pra encarar esse problema? De sensibilizar as pessoas pro que... Quando chove, eu sei que as pessoas... Eu já vi essa estatística, as pessoas de fato se sensibilizam. É a única hora, né? No resto, eu não sei. Mas a compra online te afasta da coisa, né? Sim, sim. Você vai na loja e vê que a loja é precária, não tem lá uma senhora trabalhando em condições, uma criança trabalhando, sempre você vai ver e aquilo te mexe, mas quando você não vê nada... É, eu acho que tem várias coisas. No começo, a gente tá no começo ainda, mas a ideia lá atrás era assim. Inicialmente, as pessoas que vão mais interessar do ponto de vista de consumidor são o que a gente chama de consumidor consciente. E a gente pensou, tá, isso não é a maioria da população, mas já a gente... Mas isso. Já é bastante gente. Dá pra gente... Como um público inicial, faz sentido. É um público... É um olho adópter aí de vocês. Exatamente. Mas uma vez provado, faz sentido pra muita gente. Você falou que não varia tanto o preço, né? Então, aí, o que é que é legal? Eu acho que hoje a gente tem uma proposta que ela não depende só da sensibilização do consumidor consciente. Porque como esse preço da comissão, que é mais baixa, muitas vezes ele é repassado em forma de desconto pro cliente final, o cliente que ele é mais sensível a preço, ele vai ver uma entrega mais cara do que ele pagaria em outra plataforma. Mas se ele fizer uma continha muito rápida ali, ele vai ver que vai fazer mais sentido pra ele. Porque a maioria das vezes o produto também vai... A conta final vai sair mais barato pra ele. Então, mas assim, a sensibilização que a gente tem que fazer é pra fazer essa conta. Fazendo essa conta, não se assustar com o frete um pouquinho mais alto, que na média, tá tipo 11, o entregador no App Just em média ele ganha 11 reais e 26 centavos. Tá. Pra qualquer distância? É a média. É a média. Tá, tá. É sem as gorjetas, tá? Sem as caixinhas. Ele entrega em média a um quilômetro e meio de casa do... Enfim, 2 reais por quilômetro? É, dá mais ou menos uns 2 reais por quilômetro. Então, provavelmente aí ele tá em média andando entre 5 e 6 quilômetros por entrega. Quanto que ele faz no mês, um entregador desse? Depende muito. Assim, no nosso... No App Just não dá muito pra saber como não tem muito... Não tem volume. A gente, o entregador que fez mais corrida no App Just eu acho que foram 150, se eu não me engano. Que é bastante, assim, são poucas pessoas. Não tem ninguém que fez isso. Tem um cara que fez 100 e tal. Então, não tem tanta corrida, não dá pra dizer. A gente escuta que em outras plataformas os caras ganham de precisas 70 reais por dia, alguma coisa assim. Perfeito. Ah, não. 50. É 2 reais por km e o mínimo é 10, é isso. Não é que é 10 mais 2 por km. Não. O mínimo é 10 reais. A frota, a nossa frota, a frota que a gente criou, a Frota App Just ela paga no mínimo 10 reais até qualquer corrida até 5 quilômetros. Ah, perfeito. Passou de 5, é mais 2 reais por quilômetro. Não, entendi. Achei que fosse 10 reais mais 2 por km. E aí, deixa eu só terminar a minha coisa. Então, a gente falou do restaurante, falou do... como vocês estão recebendo esses 5% aí de FII e também do entregador, do entregador. Como é que é pra você também diminuir essa equipe? Porque você falou que uma das diferenciais vocês conseguem operar nessa margem menor porque vocês têm time em chuva. O que é que vocês... Qual foi o pulo do gato aí? Vou falar. Deixa eu só voltar um pouco na questão da externalidade. Desculpa. A gente faz muita pergunta. Da sensibilização que você falou, uma coisa fria, né? Eu acho que no caso dos entregadores tem duas diferenças. Eu acho que por causa da pandemia, eles foram lançados, né? Esses trabalhadores essenciais. Fizeram várias paralisações, então eles ganharam notoriedade, apareceu no jornal, apareceu na TV, teve documentário. Então, acho que isso ajuda um pouco. E acho que a gente vê, tipo, é isso. Os caras... Muita gente furando o sinal pra fazer entrega, aquela vida louca, assim, muita correria. E no final das contas, você pega o produto da mão do cara ali, né? A maioria das vezes, você vê a pessoa, né? Sim, é claro, sim. No final ali. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a sensibilizar. Cara, assim, eu acho que a coisa boa é, tipo, eu faço isso há muito tempo. Então, eu sei fazer o produto, né? Tipo, então, eu não sou o melhor engenheiro do mundo, mas eu consigo montar uma startup com ela no ar, assim, eu já fiz isso algumas vezes. Então, até depois você pode falar qual é a sua hora ou as outras. É, quero, quero. Então, eu consegui ter um time de tecnologia muito enxuto. A gente, somos três pessoas que levantou essa plataforma. Óbvio que hoje também é muito bom, assim, a tecnologia que a gente usa hoje, tipo assim, sei lá, cinco, seis anos atrás, ia ser muito mais difícil, ia levar muito mais tempo de fazer o que foi feito, assim. Então, a gente conseguiu fazer em dez, onze meses um produto que é… Tem muita coisa já meio pronta, né? É um padrão já. Tem muita tecnologia, assim, de infraestrutura que é muito prático, assim, né? Sim, sim. Então, fica cada vez mais fácil desenvolver uma startup de tecnologia, então… De software. De software, né? É, cada vez mais fácil. Boa. Então, eu acho que é um pouco isso. A gente desenvolveu, são dois aplicativos, um para entregador, um para o consumidor, o para consumidor tem para Android, para iPhone. Tem um aplicativo do web, do restaurante, que coordena seu cardápio, horário de entrega, enfim… Vocês conseguem resolver muita coisa com a tech. Sim. eu estou te perguntando isso, porque boa parte, sai de formação dessas plataformas, de pessoas que eu conheço, é o desafio pessoas, que é o desafio de toda grande empresa. E atendimento ao cliente, eles estão virando o call center das telefonias, entendeu? E isso é um super problema e um custo alto. Super. Como é que vocês lidam com isso? Eu vou te falar, a gente, quase tudo nosso, a gente tenta ser muito enxuto. Por exemplo, em relação à equipe, a gente é muito enxuto, tenta usar a tecnologia que realmente seja muito ágil. Eu acho que a gente mandou bem nisso. A gente decidiu, por exemplo, uma coisa que para a gente também é muito interessante, que é assim, a gente não faz contrato com ninguém de empresa. Os restaurantes, a gente tem uma taxa flat, que a gente fala. Todo mundo paga 5% de comissão. Você pode ser o menor restaurante do mundo, você pode ser o maior restaurante do mundo, não tem negociação. Perfeito. Você pode estar vendendo uma coxinha ou… Qualquer coisa. Isso é muito interessante, por quê? Eu não preciso de uma equipe de venda, eu não preciso de uma equipe jurídica para negociar contrato. Tem plataformas, por exemplo, o iFood, ele não pode mais celebrar os contratos de exclusividade. O CAD está investigando. O CAD está olhando para essas coisas? O CAD está investigando, acho que faz um ano já, que o iFood não pode celebrar novos contratos de exclusividade. O CAD é o conselho de defesa econômica, que olha para monopólios e risco de não concorrência. Porque é isso, os caras têm muito dinheiro, eles fazem uma oferta incrível para os restaurantes mais conhecidos, e aí passa uma taxa horrível para todo mundo que é pequeno, então é um pouco injusto. Então, no nosso caso, a gente, tanto é justo para todo mundo pagar a mesma coisa, mas também é uma coisa que dá um ganho para a gente operacional incrível, porque a gente não tem que negociar. O padrão app justo acabou. O cara entra, ele aceita os termos, lê, aceita e está dentro da plataforma. Então, a gente tem algumas coisas que, por exemplo, outra coisa que para a gente diminui muito o custo, a gente fez uma pesquisa com os restaurantes no começo, falava assim, cara, quanto que é normalmente que tem de fraude, perda de produto. É, de troca, erros, é muito comum. É, cara, é muito pequeno, pouco, assim, 1%, 2%, a gente fala assim, prefere que a gente tenha uma taxa menor que a gente consegue e se der algum problema com o pedido, você arcar com os custos, você prefere que a gente tenha uma taxa um pouco maior para a gente arcar com os custos se der um extravio de produto. Cara, 98% das restaurantes falavam, não, prefiro uma taxa mais baixa. Então, isso dá um ganho para a gente também, se acontecer alguma coisa. você tem uma troca de produto, assim, de que faz a gente conseguir ser mais barato do que outras plataformas. E todo o custo de aquisição mesmo, assim, a gente está fazendo um investimento coletivo, que mais tarde eu falo um pouco sobre isso também, e a gente vai, obviamente, pôr dinheiro em marketing, é importante as pessoas conhecerem a gente, mas a gente quer ser muito inteligente com a publicidade, com a propaganda, para potencializar o poder orgânico que a gente acha que a plataforma tem. Porque a gente vê isso, a gente vê um cara que tem 20 mil seguidores, que fez uma compra na outra plataforma, e a gente tem uns flyerzinhos que quando você compra a outra plataforma, aparece assim, que tal na próxima vez pedir pelo app justo? E aí o cara viu, leu, achou a ideia massa, ele fez tipo cinco vídeos falando, cara, eu nem conheço os caras, tipo, não é jabado. Eu já vi também, eu já vi esse banner. É muito legal, assim, então a gente sabe que tem um potencial orgânico grande, a gente já vê isso, muitos restaurantes fazendo posts, falando sobre a gente, então a gente quer potencializar. Então, as outras plataformas seguem o modelo mais tradicional, quer investir muito, aí é isso, você está no YouTube, você não consegue ver nenhum vídeo do YouTube sem ter uma propaganda, você está na Globo, usa o Brave, usa o Brave, já deu essa dica aqui, baixa o... Pode pá, no Flow, qual é o podcast grande? Então, patrocínio de algum desses grandes caras que entrega hoje. Então é muito dinheiro, né? Então a gente acha que, é óbvio que a gente vai ter que investir, mas a gente quer ser muito preciso também, então a gente acha que a gente tem várias inteligências aí. Onde a gente não quer não investir é atendimento. Então, por exemplo, o atendimento no app justo é um ponto forte, assim, espero que vocês não passem por problemas, mas se vocês passarem, vocês vão ser muito bem atendidos. O Alan, que trabalha com a gente, cara, ele é um santo, assim. Tem que ter, tem que ter o pessoal com muita paciência. Aliás, quem está ouvindo esse episódio, já baixou o app justo com certeza, mas quem não baixou ainda, baixa aí, vai conhecer o app justo. Legal. A gente bota o link aqui embaixo. E além de tudo, foi muita demanda, eu falei rapidinho no começo, mas várias pessoas, toda vez que a gente abre uma caixinha de dicas de negócio, a gente desaparecia, às vezes tem uma guerrilha boa aí no mercado. O nosso mais pedido para vir no Itapodcast. Que coisa boa. Ponto. A gente fica muito feliz com isso. A gente tem um grupinho, quando a gente começou, assim, a gente tem um grupinho lá que tem muito voluntário, assim, tipo, a nossa assessora de imprensa é uma pessoa que, tipo, que ela trabalhou em agência de publicidade de Latinoamérica, assim, por anos. Ela é muito foda, tipo, e ela, tipo, ela acredita na gente, entendeu? Ela entra como voluntária, a gente vê muito isso, assim, a gente fica muito feliz, porque a gente é uma empresa super enxuta, a gente ainda ganha um salário muito abaixo do mercado, todo mundo que está, infelizmente, todos os nossos sócios, todo mundo, enfim, e a gente tem um faturamento muito baixo ainda, então a gente precisa de fôlego por um tempo e é muito legal ter gente que acredita nisso, né? É, você vai engajando essas pessoas. Mas tem uma vantagem, assim, que é inerente, assim, quando, né, se você vai entrar hoje num hábito de compra, vou fazer um pedido, eu entre ali, nos maiores, né, o Uber Eats, o Rappi, o Uber Eats não tem mais, mas enfim, o iFood, é um leilão, pra você é tanto fácil, né, assim, em termos de, tanto fácil, meu restaurante tem lá, é tempo de entrega, às vezes eu tenho uma assinatura, e aí você coloca lá um valor que é igual, mas você sabe o que você vai fazer melhor, assim, o seu trade-off ali pro usuário final, ele é muito pequeno e é muito simples, entendeu? Exato, a gente acredita nisso, a gente acredita nisso, e a gente que tem essa vantagem no geral. Porque é o maior desafio dos negócios de impacto, só pra deixar esqueçado, às vezes é, você precisa convencer que você vai pagar mais pra um produto, porque ele é fair trade, e tal, no caso de vocês, vocês não tem essa barreira. Na verdade é o contrário. Pois é, isso é muito interessante. Como a gente, a gente tem restaurante que não coloca desconto, por quê? Porque às vezes a vida do restaurante não é fácil, assim, tipo, a gestão… E isso é difícil, a contabilidade do restaurante, a economics do restaurante é difícil. A gestão é complexa, então às vezes o cara ele fala assim, cara, eu queria, mas é muito difícil pra mim, vou manter o mesmo preço. Isso acontece, tem gente que cobra o mesmo preço, mas é a exceção. A maioria dos restaurantes estão no appjust eles cobram mais barato, então o cliente ele não tem nem que fazer esse trade-off de pagar um pouco mais caro. A única coisa que ele vai pagar um pouco mais caro é pela entrega, ele vai valorizar o trabalho, mas o produto dele é menos normalmente, ou seja, muito facilmente você economiza assim, e dependendo do valor do pedido, nosso ticket médio ele tá mais ou menos 80 reais. Então nesse valor, assim, você tem economia 90% das vezes você vai pagar mais barato. Perfeito. Bom, vamos falar da história, então conta aí as empresas que você já teve e a gente depois quebra mais detalhes no appjust. Eu vou ao contrário, a última antes do appjust chama Alia, A-L-L-Y-A, é uma empresa de benefícios corporativos, ela nasceu como chamava Colaboradores, a gente entrou no Cubo desde o dia 1, foi a primeira empresa. É uma empresa que é bem legal, ela jogou vários prêmios de melhoria para o startup de RH, enfim, a proposta dela é o seguinte, que você trabalha em uma empresa e normalmente o RH ele faz acordos com restaurantes, com academias, enfim, com faculdades para dar desconto para os seus funcionários. Só que essa gestão é complexa, o pessoal do RH tem que procurar, tem que saber o que os trabalhadores querem, eles têm que procurar, têm que negociar e não sabem se as pessoas estão usando. Então a proposta da Alia é resolver isso, então tem um aplicativo que os próprios funcionários dizem o que eles querem e às vezes não é nem perto do trabalho, às vezes é uma academia que é perto de casa, por exemplo, e a Alia é responsável por fazer essa parceria e gerir essa parceria e dizer quais são as que estão mais sendo utilizadas ou não, né? Legal. Então é uma empresa bem legal, que já foi fundada em 2015, eu fiquei nela até 2018. Você gosta de começar. Eu adoro começar, no Upjust eu quero ficar também. Mas eu sei, é boa essa parte de começar. No Upjust eu quero ficar porque assim, a diferença do Upjust para as outras coisas que eu tive é porque é isso, eu sempre fui esse founder técnico, então a ideia chegava para mim e eu falava vai, faz sentido, vamos fazer. Sim. Mas o Upjust é uma coisa que tipo nasceu de mim assim, né? A ideia aí sim. É, aí é diferente. O envolvimento que você tem com a coisa é… Você nunca teve uma startup de educação porque todo mundo que eu conheço Fortaleza teve uma edtech, entendeu? É verdade. Tem umas grandes lá. Não, mas é porque a turma lá gosta de estudar e gosta de matemática. Metade do ITA, os caras são grandes. A pessoa sai do ITA e abre uma startup, eu adoro. Os colégios lá são… É pesados. São pesados para passar nessas faculdades. E, enfim, antes disso a gente fez uma de captação de pedidos, era um tablet. Bem na época que o tablet começou, a ideia é, pô, vamos substituir os panfletinhos lá dos vendedores com um produto que ele já tem um catálogo, mas ele já faz a venda pelo próprio produto. Aí essa operação não andou tão bem, a gente vendeu para outra pessoa. Bom, aí eu saí em 2018, fiquei 2015 a 2018. E antes disso fiz um jogo de pôquer. A ideia do jogo de pôquer era um jogo de pôquer presencial. Então você jogava via Bluetooth ou Wi-Fi com uma pessoa do lado. Então era uma forma não de você jogar com qualquer pessoa online, mas de você jogar com qualquer pessoa que está perto de você sem ter que ter ficha, sem ter que ter baralho. Ah, entendi. Olha que interessante. Era bem legal. É o roso e pôquer, mas assim… Garantiu o pagamento. É? Garantiu o pagamento. É, exatamente. Exatamente. Dá para fazer tudo isso. Mas essa morreu rápido. Boa. Gosto de ver, gosto de ver a criatividade. Uma coisa legal que a gente perguntava assim, pô, o momento da IPJU, você entende? Pô, números, quantas pessoas estão hoje, mais ou menos, não sei se o faturamento vai falar ou não, mas enfim… Não, a gente é super transparente. Inclusive, uma coisa que a AppJuts em breve vai fazer, a gente vai liberar quase todos os nossos dados publicamente. A gente espera que… Já vai treinando para o IPO lá. É, não, na verdade, cara, assim, transparência é muito bom. Ela facilita muito a vida. Por exemplo, o nosso código é open source. Tipo, toda a tecnologia… Tudo que a gente desenvolveu para o app, para o restaurante, é tudo público, sem nenhum tipo de… Qualquer pessoa pode usar para fazer um concorrente, por exemplo, se quiser. A gente espera que o AppJuts vire um movimento aproveitar o nosso código e fazer AppJuts em outros países. Então, a gente é super a favor de transparência. Então, a gente espera que nossos dados sejam utilizados, por exemplo, quando a gente ficar grande, pela prefeitura para ajudar a entender como é que está sendo o deslocamento público, para um cara que quer montar um restaurante para saber de onde está havendo pedido, para onde está havendo pedido. Legal. Então, a gente espera que isso… Tipo de produto sendo demandado. É, a gente espera que a gente consiga contribuir para isso. Então, a gente… Como que foi desde o começo? A gente começou a primeira linha de código em julho de 2020. A gente conseguiu o nosso primeiro investimento de Anjo em setembro de 2020. Não, mas foi muito rápido, então. Foi. E aí… Achei que vocês eram em 2019, pelo menos. E aí, a gente conseguiu 910 mil reais de investimento Anjo. Anjo. Que vem segurando a gente desde setembro de 2020. E são quantos founders aí? São seis. São seis founders. São seis. E vem segurando a gente desde setembro de 2020. Aí, agora, a gente está fazendo uma rodada de investimento coletivo na Cria. Na Cria, com o Fred. É. E aí, lá, a gente colocou o valor que é o valor mais baixo que a Cria já fez, que são cem reais no mínimo. A gente colocou por quê? A gente queria que o entregador pudesse ser dono da plataforma também. Então, a gente tem mais de que os entregadores que apostaram na gente. É, não. Vale explicar. A plataforma de… Vocês estão fazendo empréstimo? Ou é? É. 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 Eles estão vendendo parte da empresa para investidores. E aí, o ticket, geralmente, para investimento é mil, 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 cinco mil. Depende do tamanho. Vocês estão fazendo um ticket de cem reais. Então, qualquer pessoa pode ir lá comprar ações. Exatamente. Quanto por cento da empresa que tem vendido lá? Estamos vendendo dez. Dez por cento da empresa? Eu sou meio ruim desses números. Às vezes, eu me confundo. Não, beleza. Entra lá na plataforma da Cria. Entra no site da Pjust. O primeiro link é quero investir. Aí, você vai cair na página da Cria. Tem todas as informações lá. Mas a gente está captando entre um milhão e meio e dois duzentos e cinquenta. Então, a gente quis pôr esse ticket muito baixo. Ah, vamos bater essa meta aí, gente. Vamos comprar, gente. Vamos, gente. Cem reais. Muito legal poder investir em startup por cem reais. Eu acho essa inovação quem puder pode investir mais também. Claro. A gente colocou o valor muito baixo porque a gente queria que entregador... A gente ficou muito feliz que pelo menos 15 entregadores a gente sabe que não é fácil a vida do entregador, né, cara? E, tipo, até 15 deles já que apostaram na gente, assim, a gente fica muito feliz com isso. Restaurante também. Então, o nosso sócio ideal pra gente é entregador e restaurante. A gente quer muito que o restaurante esteja na plataforma. E, enfim, a gente fica muito feliz com isso. Aí a gente já está com... Passou já de cinquenta por cento do mínimo da captação. Quanto tempo? Fica aberto lá? Fica todo seis meses. Vai estar mais três meses. Tá. Então... Vou deixar... Manda esse link também, a gente põe aqui. Super. Pra quem quiser investir. E você que tiver um milhão, ó. Esparado na cola. Vai até junho, é isso? Mais ou menos? É, eu sou meio ruim. Não, sim. Mais ou menos, tá bom. Só pra gente planejar também pra lançar esse episódio quanto antes pra poder ver e investir. E eu tava falando que quem tiver um milhão parado na conta o Brasil tá aí complexo. Aí a gente tá fazendo duas captações. Tem essa captação pública porque pra gente é interessante. A gente entende muito o App Search como um movimento, como uma coisa coletiva. Mas também a gente tem uma privada que a gente tá querendo levantar mais dois milhões que aí a gente tá conversando com grupos. Tá. Seed, assim, no geral, né? Pessoal que gosta de impacto entende o impacto, entende nossa proposta e estiver conectado com o mundo de restaurante, o mundo de entregas é mais legal. Tem gente querendo. Tem gente querendo isso aí. Nós vamos bater um papo off the record aqui. Boa, vamos sim. Cara, bacana. Tem uma coisa que eu quero me fechar a cabeça. Eu tenho toda uma mini reflexão que me vê. Eu acho bem interessante, assim, que é, cara, basicamente, pô, o que você tá fazendo é trazendo maior justiça pra remuneração das pessoas que trabalham com entregas. O restaurante também, mas eu acho que agora a entrega me parece mais grave, talvez. Mais sensível, né? Certo? O empresário do restaurante e o entregador é mais vulnerável, no certo sentido. Então, dizendo isso, é muito louco pensar, assim, cara, que a gente viveu um momento até pouquíssimo tempo atrás onde quem arbitrava essa constante tensão entre a grana e o trabalhador, pô, eram os sindicatos e governos, na verdade, né? Isso até muito pouco tempo atrás, pô, no Brasil, até 30 anos atrás, era isso, né? Quase todos os trabalhos eram sindicalizados. Ainda são, mas, bom, sindicatos hoje não parecem funcionar tão bem mais pra arbitrar o que importa, que é o conflito entre quanto o patrão paga e quanto o cara recebe. E, na prática, vocês estão tentando encontrar um outro caminho pra resolver esse mesmo conflito, né? Esse mesmo desafio que aconteceu entre o empresário, porque, pô, antes a Volkswagen lá tinha um monte de trabalhador, chegava o sindicato de metalúrgios, enfim, não sei qual é o sindicato certinho, mas negociava os salários e pegava um pedaço daquela grana que lucra a Volkswagen e botava no bolso de quem trabalhava e essa coisa funcionou mais ou menos bem durante o século XX, né? Mas com o giga e o economista deixa de existir num certo sentido, né? O outro cearense, o Ciro, fala muito isso, né? O Brasil hoje já tem mais gente no mercado informal do que no mercado formal de trabalho com carteira assinada. Então tem mais gente não sindicalizada e, portanto, com maior dificuldade de se organizar pra negociar salário do que gente que consegue se organizar, né? Então acho que é muito louco pensar por esse aspecto também, né? É, tem que ter um monte de coisa aí, cara. Dá uns 20 minutos de papo, você acha? É bom esse papo. É, eu acho assim, eu sou muito a favor de organização. Então eu acho que formal ou informal todo mundo devia se organizar em coisas que se acreditam. Sejam através de coisas do trabalho, por exemplo. Então eu acho super importante os entregadores se organizarem. Sim. Sendo qualquer regime de trabalho que tem eu acho importante eles se juntarem pra conseguir achar alguma coisa em comum e lutar por elas. Isso acontece hoje em dia mais em protesto, assim, mas eu acho que a gente vai acontecer pra tudo. A gente é uma empresa como negócio a gente procurou ser o mais descentralizado possível. Então, por exemplo, eu tive uma experiência que eu fui eu passei quatro meses morando em Viena fazendo a ideia era fazer um Uber descentralizado com criptomoeda. A gente ia fazendo um ICO lá acabou que no finalzinho a gente não fez. Em Viena? É. Exótico, exótico. Exótico. E basicamente a ideia do descentralizado você vai entender porque eu tô falando disso. Boa. Lá no Uber descentralizado é o seguinte não tem o cara da empresa pra dizer se o cara tem carro ou não porque a empresa ela abdicou dessa centralização pra descentralização. Bom, então como é que eu sei que o cara tem carro ou não? Tem que criar um mecanismo pra isso. Qual o mecanismo? Alguém vai denunciar? Ah, pode ser, mas como eu acredito que esse cara tá denunciando ele tá falando a verdade ou não? Tem que ter um mecanismo pra isso. Então você tem que criar um sistema de incentivos cruzados que todas essas lógicas permitam existir num ambiente descentralizado que é super complexo mas é super interessante. E que é super possível com a tecnologia. É super possível. É super possível. Por exemplo, teve uma época que no cada vez mais, né? Tipo, tem várias tecnologias descentralizadas não só o blockchain, né? Tem IPFS é uma tecnologia descentralizada pra distribuição de arquivo torrent é uma enfim, tem todas são tecnologias que já funcionam que são muito interessantes. Então, existe uma possibilidade de a gente ir tirando o poder das empresas e deixando na rede. Sim. E assim, hoje o que a App Just quis fazer de uma certa forma foi tirar esse poder de a gente definir quanto que é o valor da entrega virou uma sugestão e a gente repassou isso pros entregadores através de organização via frota. Então, o próprio fato de ser frota e não ser uma coisa que cada um vai dizer quanto que é especificamente ele já tá tentando incentivar uma coisa coletiva e organização. Então, óbvio que a gente tem poder sobre essas questões a gente possa mudar o código amanhã. Mas a nossa ideia é que a gente não faça e é por isso que também a gente deixa o código livre. Porque o código livre ele é tipo um compromisso eterno com a gente mesmo. Se a gente sai do nosso propósito, a barreira tecnológica não vai ter pro concorrente. Você é muito louco, você falou assim, pô, agora no seu, a sua primeira oferta pública de participações, você tá fazendo uma oferta pública, não é o IPO, mas é uma oferta pública. Você tá buscando que o entregador possa ser sócio do seu negócio. Lá atrás, de novo, o sindicato organizava do cara ter salário um lugar no assento dos conselhos das empresas, portanto, os trabalhadores, não, não, tô falando aqui de Alemanha, Estados Unidos, Brasil, vai ao ocidente industrializado. Os trabalhadores tinham lugares nos conselhos das empresas, portanto, poder e, no fim das contas, que definiam o preço, que é o caso da empresa. Que definiam o salário. Mas além disso, a coisa mais doida, que é a coisa mais linda que eu acho dessa história toda, da sindicalização, do processo trabalhista, os trabalhadores muito bem se organizam pra criar fundos de pensão, lugares onde eles guardam seu dinheiro pra aposentadoria um dia e quase todas as empresas do mundo grandes fizeram isso, empresas públicas e privadas. E os maiores investidores das grandes empresas do mundo hoje são os fundos de pensão. Então, na prática, com certo sentido, lá atrás, pra quem é mais velho e trabalhou no mercado mais tradicional, deu certo, os trabalhadores passaram a ser os maiores sócios das maiores empresas do mundo porque conseguiu se arbitrar mais ou menos bem. Lógico que tem um monte de coisa errada, não tô aqui fazendo uma coisa, mas fez sentido. Mas aí, de novo, depois que você sai do mundo do sindicato, você sai do mundo da organização do trabalho, esse desafio volta, você volta pra um velho oeste de cada um dar seu preço e aí que é cruel, né? Que eu acho, eu acho. E aí vocês tão brigando contra isso, enfim. Exato, essa é a nossa... Eu acho assim, óbvio, mesmo que a gente fique gigante, a gente é só uma empresa, a gente não vai conseguir mudar. Eu acho que tem várias coisas que a sociedade precisa que passam por questões políticas de a gente entender o que a gente quer ver como sociedade. Eu acho que a gente tem como evoluir nisso. Por exemplo, eu sou muito defendo da renda mínima, assim, super, porque eu acho que isso resolve quase todas as questões de trabalho. Qual delas? Qual o conceito do Ilan? Eu acho que todo mundo tinha que ter o mínimo. Ou do... Como é que ele chama? Do suplicito. Do suplicito. O suplicito chama renda mínima, né? Lá fora eles chamam de o BY, né? É, tô brincando porque tem duas visões. Eu sou a favor disso que, tipo, se o... Assim, a realidade é que a maioria das pessoas precisam trabalhar, são obrigadas a trabalhar porque senão a subsistência depende disso, né? Sim, sim. E, sei lá, no mundo ideal as pessoas deviam trabalhar com o que elas mais se identificam, mais gostam e tudo mais. Então eu fico pensando se você tem a renda mínima e ela é uma renda mínima digna pra viver, isso eu acho que é melhorar a sociedade como um todo porque os trabalhos eles seriam realmente pra complementar a renda ou então realmente seria um trabalho que você se identifica com ele. Então, eu tô falando isso porque eu acho que de uma certa forma o que o trabalhismo fez foi... Por exemplo, por que só o cara que trabalha e tem direito a plano de saúde? Não é um negócio louco, assim? É. Eu acho o meu louco, eu acho que todo mundo iria ter uma saúde digna, assim. Então, de uma certa forma você tá transferindo uma responsabilidade que eu vejo que deveria ser do Estado, da sociedade de prover saúde pra todo mundo pra empresa. Pra empresa. Então, se você tem uma saúde de qualidade mesmo, a empresa não precisa marcar com isso. E é bom pra todo mundo. É bom pra sociedade que todo mundo vai ter uma saúde boa e é bom pra empresa que não tem esse custo. É, então, eu acho que tem várias discussões, gente. só pra fechar, é ótimo pro trabalhador também que ele pode sair da empresa e não tem que ficar refém do plano de saúde da empresa. Que é triste, mas a gente fez isso acontecendo. Que é o que alguém fala, eu esqueci agora, mas é tipo a coisa mais perigosa do mundo, é a heroína e um... Nasci Nicolos Taleb. O Taleb, exatamente. Que inspirou o Hidra Podcast, a Hidra é com a dele, inclusive. Perfeito. Ele fala heroína e um salário mensal. As duas coisas mais viciantes do mundo. E realmente é complicado, assim, eu já trabalhei com gente, o cara fala assim, cara, eu tenho que ser demitido, eu não posso sair daqui porque eu vou deixar meio um milhão de... De grana, de benefícios. De, como é que chama? De... Ah, de opções, tem um monte de coisa. Quando você é demitido, fundo de garantia, aquelas coisas. Fundo de garantia. Eu não posso deixar pra trás, aí você fica refém triste. Eu escutei isso só uma semana de mar, minha amiga, tive um estresse aí quando eu me convenci ela a empreender. Mas enfim. Eu fui resgatar o meu, aliás, fui na caixa, bela experiência. Só foi isso de cinco vezes, quatro horas, cara, cara, vez que eu fui lá e consegui resgatar o meu dinheiro. O meu de cinco vezes, então. Excelente user experience. Mas eu tenho uma coisa, ele veio com as visões de economia e me veio um clique de tecnologia, né? Que é muito doido. Você tá falando que a gente tem uma era, ou ainda tá vivendo uma era de personalização absurda. Tudo é personalizado. Ensino é personalizado, tecnologia é personalizado. Você dá o preço que você quer, você... Mas na real é isso que você falou. Se você não se organiza minimamente ali no etc, você tem menos poder de negociação. Com certeza. E que é o que acontece mesmo com todas as plataformas YouTube, redes sociais, etc, etc. Se você não tem poder de organizar, você é só um indivíduozinho ali com perfil. É isso. E eu acho que a lógica é um pouco assim, como que a gente cria sistemas onde a empresa não tem tanto poder assim? Ela tem menos poder. Você tira um pouco do poder porque eu acredito muito em descentralização. Por exemplo, o Taleb ele fala muito sobre o localismo, né? Sim. Então, pra mim eu acredito muito nisso. Você deveria tirar o poder da federação e jogar pros estados, tirar dos estados, jogar pro município, tirar do município, jogar pros bairros. Total, total. Eu acho que eu vejo essa lógica acontecendo com a empresa também. Como que a gente cria uma empresa que tem menos poder? E o poder tá mais distribuído pela rede. Mas eu ia só eu ia te questionar nisso. Eu tenho uma dúvida só na coisa do poder que é o seguinte. Tem muito problema que ela acaba tendo que resolver isso. Eu acho que é isso que elas não enxergam. É isso. Apesar do momento que ela não descentralização, você vira o cara que vai arbitrar um monte de coisa e vai apanhar o tempo inteiro. Ele tá errado de partida que é um pouco a cultura brasileira, né? A grande empresa tá sempre errada. Mas tem um monte de problema que ela por querer ter monopólio de poder que ela gera pra ela mesma, né? Exato. Tem uma frase que eu adoro também que se a maior frente... Que é isso. O cara abrindo o que pode ou não pode. Censura, etc. Exato. Muita loucura. É uma loucura. Mas olha que interessante. É uma frase que eu adoro que é assim, a maior fonte de problema são soluções. Você tem um problema e fala, tive uma ideia. Aí, essa ideia, muitas vezes, ela vai criar um monte de problema que você nem percebeu ainda. Então, por exemplo, no começo, quando essas startups começaram, tipo Twitter, Facebook e tal, eles não queriam... Eles falaram, não, a gente é só um veículo, né? A gente somos os pipes. Somos isentos. Somos os pipes. A gente não vai mexer. Como empresa pequena, elas defendiam isso. Agora que elas querem manter o monopólio delas... Elas não defendem mais. Ai, me irrita demais. Elas querem ter o máximo de regulação que tem melhor pra eles. Porque quem é que vai conseguir concorrer? Cara, é isso. Então, eles estão literalmente boicotando qualquer um que nasce, né? E esse lance do problema e solução é interessante porque, por exemplo, eu vejo um monte de gente bem intencionada que falam assim, ah, não, as empresas de aplicativo vão ter que criar um centro de apoio ao entregador em todos os bairros da cidade. Eu fico pensando, cara, tipo assim, mas como que vai ser essa lei? Vai ser pra todo mundo? Porque eu quebro, tipo, eu não consigo. Então, se a gente como sociedade entende que a gente tem que permitir que as startups nasçam e trazem alternativas, a gente tem que olhar pra esse lado também da viabilidade, né? Então, eu fico pensando que talvez a gente tenha que ter outras soluções. Meu TCC, aliás, pesquisa em Pedro Hércules e o TCC dele é sobre isso. É sobre o quanto que as empresas, as grandes empresas dos países são beneficiadas pelas altas barreiras regulatórias. E quando os países passam por momentos de liberalização regulatória, uma coisa bem específica é a regulação, né? Não liberalização em todo sentido. Quando cai a regulação num certo país durante um período curto de tempo, em 5, 10 anos, as grandes empresas perdem valor de mercado em média. Porque você passa a ter... Ah, pode ter mais banco. Então, o Nubank aparecendo, de repente. É mais difícil pra quem já tava aí antes. Tem a TESA aparecendo que é mais difícil pra Ford. Por aí vai. Você pode fazer mais coisa. É isso. Enfim. Não, você cresce e quer ter controle. É isso que é o desafio. Você cresce no descentralizado e quando você que tá grande você quer ter controle. Esse é o desafio. Então, o que a gente tá fazendo pra... virar refém da gente mesmo. Código livre. Boa. Preparado pra crescer. E a gente... A captação que a gente tá fazendo que é muito mais difícil às vezes fazer o crowdfunding do que privado, assim. Claro. É muito doido. Então, a ideia nossa é que quanto mais gente fizer parte, mais coletivo vai ser também. Então, tem assim umas ideias. Não, super interessante. Desculpa, eu tô engajada nessa pauta que nós vamos ter umas resenhas aí. Não, porque eu vi uma entrevista do Marcos Zuckerberg no Lex Feedman que eu sou fã que é um cara de técnico, né? Eu vi um pedaço. Eu fiquei muito irritada porque aquele cara que era o empreendedor virou um publicitário político, assim. Ele não responde as perguntas. Ele foge, ele escapa. Você fala, pô, que dó. Você tem uma cara meio sem vida, um pouco. É, não, mas assim, ele ficou muito politizado, dá uma tristeza, assim. Tipo, ele não... não tem que ele... Sabe, tipo... Ele começa a entrevista fazendo um teste que não sou um robô, cara. É, é. É, é. Sério? O cara faz isso mesmo. É sério? O cara dá um papel pra ele, sei lá. Pra ele ticar uma coisa. Quantas combos tem aqui? O cara tem que ticar, assim. Ele não é robô. Ele começa a entrevista, assim. Muito bom. Maravilhoso. Fazendo teste. Não, a entrevista é muito boa. Mas é isso. Dá uma tristeza porque, assim, ele foge das perguntas balizadoras que são... Que dá pra mim, o cartezão aqui no empreendedorismo de ficar lendo e ouvindo as histórias. Aí, você tem um propósito. Tem um porquê. Você tem uma linha. Ele perdeu, assim. Eu fiquei um pouco frustrado. Enfim, tenho dúvidas sobre o Metaverse. Podemos fazer... Vamos trazer ele de novo pra gente falar de tecnologias? Podemos, é verdade. Eu queria trazer um pessoal de tech pra gente ter uns papos mais techs divertidos. A gente marca outra. Tá bom. É Saulo, né? Open Ender Conversation. Eu trago o Saulo. Só pra trazer o Saulo. É verdade. O alterônimo. O alter ego de Pedro Andrade será Saulo Brito. Saulo Brito. Saulo Brito, bem. O cara vem de chinelo, né? O cara vem doidaço. O Saulo Brito é outro personagem. A gente traz ele e o Pedro, terra, bota os dois Pedro, os três. E eu fico só assistindo, fico só moderando. Vai ser maravilhoso essa conversa. Eu só adoro conversar essas coisas filosóficas de tecnologia. É uma pauta que eu amo e acho que a gente conversa pouco. As pessoas têm menos maldade de falar disso. Tem um vídeo que eu mostro pra todo mundo. Tem o Kelly, né? Acho que é David Kelly. O cara foi o primeiro editor da Wired. Eu esqueci. Sim, o David Kelly. David Kelly, né? Muito fã também. Ele tem um TED dele, antigão, que ele fala sobre tecnologia, que ele entende tecnologia como se fosse uma continuação da vida. Ele tem os cinco reinos animais e tem uma coisa nova que chama tecnologia. E a visão dele eu acho muito bonito sobre tecnologia, que ele fica falando as pessoas entendem tecnologia como se fosse telefone. Mas tecnologia é tudo. Tipo, o garfo da tecnologia, a agricultura, a tecnologia. E aí ele tem uma frase que ele fala no começo do vídeo, que é uma definição de um cara, que é tecnologia é tudo aquilo que foi criado depois que você nasceu. A gente só vê como tecnologia coisa nova. A gente não vê as coisas. E ele fala, cara, tipo, o que seria do mundo… Fermentinho do pão de queijo, que é uma super biotech. O que seria do mundo se o Hitchcock nascesse sem a tecnologia do filme? O que seria do mundo se o Mozart nasceu sem a tecnologia do piano? É, sem o piano, sei lá. E ele fala, cara, a visão que eu acho linda de tecnologia é a nossa responsabilidade criar a tecnologia pra permitir que as pessoas se encontrem, descubram quem elas são mesmo através da tecnologia. Então, acho que eu tenho uma visão muito otimista nesse sentido, de que a tecnologia não é pra ser uma coisa que vai piorar a nossa vida, né? Tem que ser sempre uma coisa que vai melhorar o mundo, né? Perfeito. Não, e só falando com a futurista que eu amo essa pauta, eu também sou dessa. Isso é sempre… Engraçado, né? Porque o mundo tá acabando e eu também tenho essa visão propositiva da tecnologia. Mas eu entendo claramente que não é assim. O uso dela, a gente nem sempre consegue fazer que seja, mas eu acho que sempre na essência tem essa visão de melhorar. E assim, eu trabalho com software há muito tempo, cara, por exemplo, o código livre, que é uma coisa… É lindo, assim, o tanto de tecnologia que eu uso no meu dia a dia que alguém colocou seu tempo e, assim, faz tanto sentido que as empresas começaram a fazer isso. Então, por exemplo, boa parte da tecnologia que eu uso ela é patrocinada pelo Facebook. Por quê? Porque o Facebook entendeu que ao invés de ele ter um time de 200 mil pessoas lá pra criar a plataforma, ele pode ter um time que lidera aquilo. Ele dá isso pro mundo, mas ele vai ter muita volta. Então, faz sentido, não é uma coisa que… É aquela coisa que é bom pra todo mundo, né? A gente fala até isso, né, Piju? Isso é bom quando é bom pra todos. É, e tem uma demanda nas pessoas por isso, né? Por participar da criação de coisas, né? Então, o Minecraft… Porque eu acho que é a expressão da gente, às vezes, né? Tipo, tem… Às vezes, você vê as coisas que as pessoas fazem com tecnologia são coisas que parecem que só servem pra ela a princípio. É. Mas depois, quando vai ver… É um fazer, né? Tem um monte de gente que, na verdade, tá precisando daquilo. E a beleza de você ter 2 bilhões de pessoas conectadas numa mesma rede é que você vai encontrar gente com todo tipo de interesse, né? Com certeza, você vai encontrar alguém que… E precisa que exista essas pessoas. Precisa que exista, né? É uma loucura. Com certeza. Vamos falar de cachaça? Boa, nossa, né? Tá na hora de fazer cachaça. A gente está estourando sempre uma alta do convidando o Saulo pra voltar. A gente vai marcar esses tech tops. Cara, é o seguinte, a pergunta que a gente faz no finalzinho do episódio infelizmente, finalzinho, é o seguinte, é… Cara, conta pra gente uma cachaça, uma coisa bacana, um momento especial. Cachaça é bom, a esposa também é bom. Também tem pinga boa lá, eu acho. Uma cachaça legal e um tombo. Um tombo que doeu aí que você acha que é um aprendizado bacana pra todo mundo que tá ouvindo também poder aprender… Aprender com os seus calos aí. uma cachaça e um tombo. Se você quiser dar uma cachaça, a gente convida esse momento pra dar uma cachaça, mas… A gente não conta o horário. É. Eu já dei bom dia A gente sempre grava à noite no horário depois da missa. Sexta-feira às nove. Tem que pensar. Uma cachaça e um tombo. Pode ser no histórico aí, né? Já que você é um serial entrepreneur aí. Eu nunca tive grandes… Eu já tive… Todos os negócios que eu fiz até hoje, por exemplo, a Alia, considero que ela tá bem sucedida, eu saí da empresa porque, enfim, não era o que eu queria fazer. Tá bem sucedida, tá rolando, mas se você for pensar, todas as outras foram fracassos, né? Todas as outras que morreram ao longo do tempo. Mas eu acho que eu nunca encarei muito como fracasso, né? Faz parte… É… E é aprendizado mesmo. Então, eu acho que teve alguns momentos nesse… Que acaba, assim, né? O que você tava fazendo, que você realiza que acabou e vem aquela coisa do… E agora, né? Que é… É difícil, assim, às vezes, né? Você tem que… Enfim, eu fui fazer retira, né? Deixa eu ficar um mês, assim, sem comer carne, sem beber, sem cachaça. E ficar fazendo retiro de silêncio e… Se encontrando ali. É, então acho que a gente tem esses momentos difíceis, assim, mas… Tombaço, assim, cara, felizmente, eu não posso dizer que eu… Não encare como tombo, entende? É essa a mesma. Justo, é. É verdade. Mas assim, eu sou felizardo também de não ter tido nenhum grande tombo, assim, mesmo, na vida ainda. E cachaça? Esse momento, pô, bacana demais, um relato de alguém, talvez, na época… Pronto, você falou do Ciro, vou falar uma cachaça interessante. É… Eu tava, uma vez, vendo um show do Fagner. Lá no Sesc Pompeia, com a banda de apoio… Ah, porra, meu amor. É, a banda de apoio era o Cidadão Estigado, que é uma banda cearense que eu adoro. Cidadão Estigado? É, maravilhosa. Já vai pro Dicas, não conheço. É um rockzão muito, muito, muito bem feito. E eles eram bandas de apoio do Fagner. Então, é um show muito bonito, porque, tipo, todo mundo cearense ali e o Fagner, tipo… Não, tô de MPB, conhecido e tal, com uma banda um pouco mais rock, assim, deu um… Foi interessante. Aí, eu saí do Sesc Pompeia e achei um cara vendendo LP do Fagner. Comprei, tipo, 10 LPs do Fagner. Aí, na hora que eu viro de costas, aparece o Ciro. Aí, eu falei, Ciro, Ciro, tipo, assina meu LP. Eu falei, Ciro, e cara, tipo, tô com um monte de LP do Fagner, que sou maior fã. E ele falou, vem comigo. Aí, ele me pegou, você sabe, foi levando lá pro dentro do camarim. Aí, bateu lá na porta, saiu entrando, né? Ciro, né? Faz o que quer. Entrou lá, passou a segurança, bateu na porta. Raimundo, Raimundo, tem um fã seu aqui. Raimundo, maravilhoso. Raimundo. Tem um fã seu. Aí, você conheceu o Fagner. Foi, aí ele autografou o LP. Que demais. Foi muito engraçado. Ciro, foi seu hold, abriu lá. Foi, abriu portas, literalmente. Foi muita coincidência, porque o cara tá vindo na LP. Por isso que eles tão dominando o Brasil. Eu fiquei parecendo... A gente tá sabendo, os cearistas não tem que buscar. Eu fiquei parecendo muito fã, sabe? O cara que tá... Com o LP na mesa. Acabou de chegar. E a LP ainda, que é muito mais. LP, foi muito engraçado. Ah, tá vendo? É uma boa cachaça, viu? Uma bela cachaça. Tá vendo? Porque empreender pra ele é normal. É maravilhoso. Bom demais. Bom demais. Eu conheci o Fagner, é uma massa, velho. Fagner, foi legal. Corbulho de amor. Vai pra dicas? É isso, cara. E pra fechar, manda bala. Lendo, curtindo. Pode ser a banda, pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser um evento. Coisas pra galera. A gente faz uma listão de coisas pro pessoal que tá aí na dúvida do que buscar nesse eterno, infinito. As coisas mais importantes pra mim agora, eu tô fazendo um curso de meditação do Sam Harris, que chama Waking Up, que é um curso de 28 dias. Todo dia tem uma meditação, mas ele é um ateu conhecido e tal, e ele fala sobre uma parte como se fosse mais científica, do porquê que meditar faz bem pro corpo. Então pra mim é perfeito, assim, porque ele tanto tem a parte prática mesmo de você fazer a sessão de meditação, mas também tem uma parte de teoria, assim, que é muito legal. É online, é um curso online. É um curso online, chama Waking Up. Tem um podcast gigante, né? Tem, tem. Tem, conhecido ele. Ele fez um agora recentemente que eu não escutei porque é pago. Não sei se os caras ganham dinheiro com tudo, né? Nada contra, tá, gente? Nós vamos cobrar aqui também, quem sabe publicar. Nada contra, né? Todo mundo tem que ganhar, mas eu fico com os caras que são muito ricos. Ele faz junto com aquele cara do The Office Inglês, que escreveu... É, o Rick Gervais. O Rick Gervais, cara, tipo... Pô, deixa pelo menos uma temporada de graça pra gente se acostumar, né? Aí depois... Ah, eu nunca vi, vou ver. Olha que massa deles, viu? Também não. É, eles têm esse... E o temático, parece que é um temático que eu gosto muito, que é ficar um dessas meio filosofadas de bar, assim. Também gosto. Filosofal. É, aí eu tô... Hoje em dia eu tô tentando estar muito envolvido com samba. Tô lendo o livro do Luiz Simas, que escreve muito sobre cultura brasileira. Ah, esse não saiu aqui, né? Vale muito a pena... Sabe o nome de cabeça? Não, eu busco aqui. Ele tem um mais... O mais novo dele é o Maracanã, que é interessante porque ele fala do estádio, mas tudo dele é muito social, é muito sobre rua. Então, acho que a gente... Às vezes a gente não se entende como povo, a gente não vê as belezas daqui, né? Aí fica o pessoal chateado porque a gente não é uma cópia dos Estados Unidos e não vê toda a beleza que tem aqui. Eu acho que essa beleza faz muito... Tá na cultura popular, assim. Então, eu tenho tentado muito ler pessoas associadas com samba. Comecei a tocar caixinha num bloquinho de samba. Olha! Então tô... Preparando pro Carnaval 2023. É, é. Então, acho que no desfile agora de abril, acho que a gente vai fazer uma festinha também. É verdade, verdade. Vai ter desfile. Boa. Cara, é isso, né? É isso. Muito obrigado por vir aqui. Valeu, obrigado pelo convite. De novo, a conversa mais pedida por todos vocês aí. Igual o Raimundo, a mais pedida. A mais pedida. Espero que você já vai mais escutar. A gente também, a gente também. Vamos para o terreno. Cara, fantástico o negócio. Importante pra caramba. Você tá enfrentando um problema importante, enfim, cuidando de gente que tem que ser cuidada e tem que dar a chance de dar a vida mais legal. Obrigado pelo que você faz. Obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Obrigada pelo topaz de digressões aí. É, eu adorei. Eu adoro. É verdade que a gente saiu bastante e voltou, mas enfim, você tem divertido com a gente. E quem gostou também, vai lá e investe na gente. Vai lá, investe, baixa o app. Baixa o aplicativo, dá uma olhada no site da Crito. Baixa o aplicativo. Tá tudo no link. No YouTube a gente coloca na descrição, no Spotify também, um pouco mais difícil de entrar, mas enfim, procurem os links, estão todos aqui e no site da AppJus. É, e falar nisso, depois se quiser o vídeo no ar, anexe o vídeo do Hidro lá no seu, na sua plataforma. Alguns empreendedores têm usado isso como forma de apresentar o negócio para investidores. Vamos fazer isso sim. Põe lá o link também. Galera, é isso. Quarta-feira que vem tem mais Hidro Podcast. Fiquem bem. Forte abraço. Tchau.